Fala pessoal do canal Snotch Tutorial, tudo bem com você pessoal, é o seguinte, eu trago para vocês mais um vídeo de unboxing de um produto muito legal, que parece muito pequeno, realmente muito pequeno, mas faz muita coisa pessoal, sim, faz muita coisa, como vocês viram pelo título, aí né, eu trago para vocês esse micro USB, ele vai no OTG, ele vai no celular no caso aí né, pode ver aqui pessoal, ele chama micro USB OTG, para você conectar aí na saída do seu telefone, e assim o seu telefone vai ficar com saída USB, bom o que que isso que faz, isso aqui pessoal é o seguinte, ele dá para você conectar no seu telefone aí, teclado, a câmera fotográfica, mouse, controle, enfim, tudo que tiver saída USB, seu celular aparelho aí né, que eu acredito que seja um modelo mais novo aí né, aceite tudo pessoal, é possível até jogar Free Fire no teclado com esse pequeno aparelho, jogar vários jogos aí no teclado através desse aparelho, você vai precisar o seguinte, desse aparelho aqui e do RAM USB né, que são aquelas saídas USB, que vem mais de uma saída, para você conectar assim vários aparelhos ao mesmo tempo, como aqui só tem uma saída, vamos mostrar para vocês aqui na prática como funciona, beleza, vamos lá, ele vem em uma caixinha simples, eu paguei muito baratinho, não lembro o valor, mas foi muito baratinho, coisa de R$ 7 ou R$ 8,00, não vem realmente só isso aqui ó, não vem mais nada, só essa peça aqui, você pode ver ó, essa peça ela, ela abre assim, assim que você conecta o seu telefone exatamente aqui, ele vem com a saída USB, aí ó, saída USB, vamos lá, vamos testar aqui né, ver se funciona, peguei aqui no telefone, vai conectar exatamente aqui ó, prontinho, só vou conectar aqui o mouse, só como eu falei, é uma pecinha pequena, mas que faz muita coisa pessoal, muito interessante nessa pecinha aqui ó, só para conectar mouse, teclado, para conectar pendrive, enfim, tudo que for USB, coloco aqui meu mouse sem fio, aqui, já reconheceu, você pode ver ó, aqui está meu mouse, vou mexer aqui ó, vou desbloquear aqui meu telefone, só com o mouse, pode ver aqui ó, eu passo para cá, passo para lá, posso entrar em vários menu, vou vir aqui em vídeos, posso reproduzir um vídeo aqui também, não dá nada, eu posso voltar, botão direito ele volta, posso assinar a câmera, posso tirar uma foto aqui né, no caso, só virar a câmera para o outro lado, posso tirar uma foto, posso voltar também, pessoal, enfim, realmente, é muito bom esse aparelho, como eu falei pessoal, muito barato, vale muita pena você investir aí, porque vai ser muito útil para você pessoal, enfim, beleza, saí aqui, vou botar meu mouse de volta aqui ó, então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, curte aí, compartilha, comenta aqui embaixo, se você achou esse aparelho legal, não gostou, enfim, fique por aqui, forte abraço e falou